L, L, C, bandido canalha, fã de essa piranha, fã de essa puta safada L, L, C, bandido canalha, fã de essa piranha, fã de essa puta safada Dê um da menina, encaixa na piranha, vai Rela por cima, tudo é safadinha Mentira, c, balla, chota, fã de essa papa Eu sou eu, uh, uh Buy respiração L-L-C, bandido canalha, fã de essa piranha, fã de essa puta safada L-L-C, bandido canalha, fã de essa puta safada L-L-C, bandido canalha, fã de essa puta safada